Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu falo para vocês sobre um importante assunto do Segundo Reinado, que é a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 e a Lei de Terras Brasileira também de 1850. Aparentemente são assuntos desconexos, mas eles têm uma grande conexão. Então vamos começar aqui falando da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz é a lei que determina oficialmente o fim do tráfico negreiro no Brasil. Então, oficialmente está proibida a vinda de escravos africanos via tráfico para o Brasil, uma medida oficial do governo brasileiro. É importante destacar que existe um histórico de pressão inglesa desde o início do século XIX para que o Brasil acabe com o tráfico. Em 1845, a Inglaterra decretou o Bill Aberdeen, que considerava prender navios brasileiros que estivessem realizando tráfico negreiro. Então, essa pressão inglesa acaba levando o país, na prática, a acabar com o tráfico negreiro. Qual foram os resultados da Lei Eusébio de Queiroz? O tráfico interprovincial, ou seja, está proibido o tráfico de africanos para o Brasil. Mas nada impede que eu desloque um africano do Nordeste brasileiro, por exemplo, para o Sudeste. Por que o Nordeste? O Nordeste está em decadência, o açúcar está em decadência. Aqui no Sudeste, o café está em expansão. Então, o tráfico interno foi uma solução encontrada por muitos proprietários de escravos. E uma outra solução, uma solução considerada mais moderna, é a imigração. Então, o processo imigratório aumenta significativamente a partir de 1850. A vinda de imigrantes vai aumentar bastante para o Brasil. E qual a relação da vinda de imigrantes para o Brasil, ou da Lei Eusébio de Queiroz como um todo, com a Lei de Terras de 1850? Não havia qualquer mecanismo no Brasil, antes de 1850, que regulamentasse a posse de uma terra, a posse de um território, um pedaço de terra. Então, o governo brasileiro decidiu regulamentar a aquisição de terras no Brasil, criando a Lei de Terras, determinando que, a partir de 1850, terras no Brasil somente seriam adquiridas por compra. Traduzindo, se tem um pedaço de terra ali abandonado, e eu ocupar esse pedaço de terra e começar a produzir, essa terra não vai ser minha. Eu tenho que comprar essa terra que está abandonada, mesmo abandonada. Muitas terras não tinham certificado de posse. Aquilo que não tem certificado de posse pertence, teoricamente, ao Estado. Portanto, o Estado resolve regulamentar a posse dessas terras, somente dadas por compra. Ora, o imigrante que está se deslocando para o Brasil vai ter acesso a essa terra? Não. Então, a Lei de Terras garante que o imigrante venha para cá para trabalhar como empregado em um proprietário de terras, e não que ele se aposse de um pedaço de terras para começar a produzir. Então, o objetivo claro da Lei de Terras é dificultar que imigrantes tenham acesso à terra, e mesmo, posteriormente, dificultar que negros tenham acesso à terra. Se o tráfico negreiro foi extinto, com o tempo, a escravidão deve ser extinta também. E eu não posso permitir que esse grupo, o grupo dos negros, dos escravos, ex-escravos, venha a se apossar de terra também. Então, o objetivo é esse, dificultar a imigrantes negros possuírem terra, portanto, mantê-los como trabalhadores, e o resultado, o resultado que o Brasil sofre até hoje, a grande concentração fundiária, a grande concentração de terras, o problema do latifúndio no Brasil, um problema que ainda nos afeta sobremaneira. Temos diversos conflitos atuais em função da questão da reforma agrária. Ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!